Fala galera, aqui quem fala é o Daniel Gamer David? Ah, e aí galera, beleza? David aqui? E estamos aqui para jogar o que? Balance T.D. Baitley Cala a boca E eu estou aqui com ele A gente tá aqui conversando, falando sobre a vida E ele não quer lutar comigo porque ele está com medo Mentira Mentira o caramba Ele tá jogando joguinho aqui Que eu baixei Estamos aqui entrando numa batalha De vez em quando eu esqueço Puta vida Tá pegando fogo o bicho Daniel, esse WigPanel é pra tu fazer o que? Pra você planar melhor Calma aí gente Que eu tô escolhendo uma equipe aqui pra mim Vai, zoberto Mas vamos lá Vamos lá, vamos ganhar a galera Eu vou fazer um vídeo apenas de 3 minutos hoje Não, hoje não Porque eu já postei um hoje Tá ouvindo? Estamos aqui Estamos aqui rápido, rápido, rápido Não para, não para, não para não Daniel, como é que eu faço aqui pra bonequinha já ir? Que bonequinha? O baguninho aqui pra já coisa Começar a voar É o O Ele não para de encher o saco porque ele não sabe jogar O O não quer funcionar, Daniel é... Ai, como ele não sabe jogar É ali, fica ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo E aí, aí, aí É isso aí Quase que eu perco o caso do David Esse bosta Cala a boca, David Sério? Cara, se eu perder por sua casa Eu não vou colocar O que é isso? Vindo cala a boca Já aprendi, hein? Bom, tá bem Agora eu vou colocar o macaco bumerangue aqui Ok, eu vou... O David Quem você não sabe É do canal Planal Passa lá no canal dele, galera Ah, eu vou colocar o X Deve não saber nem clicar direito Por que eu vou colocar o Maguinho? Maguinho e Zaraquinho Dez mil, cara Será que vale a pena, gente? Vou perder essa porra de novo Vai a merda Eu vou encher o balão O cudeiro de balão também, cara Vai que vai, Barça Segura o Jabulu Merda Vai a merda Todo mundo Que isso? Eu vou perder, Berg Essa porcaria É uma porcaria Não dá pra jogar com isso Já passou de três metros Então Eu vou colocar pra amanhã esse vídeo Quero nem saber, meu amigo Pronto GG Pinta a vida Estou aqui como Quase ganhando Só que esse babaca Não para de tacar balão em mim E eu vou perder desse jeito Voa, filha da mãe Voa Voa Você consegue? Resiste Forra Corre, Berg Pessoal, esse cara é meio retardado Que não sabe jogar Eu tô falando dele E eu tô perdendo Sou muito lento Esse dia vai ficar pra amanhã E vai ficar o tempo Que precisar Que ficar Talvez eu coloque até mais edições Babaca Babaca, babaca, babaca Babaca, babaca, babaca Calma aí O cara não para Esse bosta cocôzão Vai de boa agora, hein Que bosta, galera, hein É bom que eu já tenho vídeo pra amanhã Já tá pronto, hein Daniel, o que é que é esse negócio aqui de ferro? Esse negócio de ferro David, eu vou te avisar Como é isso Deixa eu só terminar de gravar Esse vídeo aqui já vai pra amanhã E o David O negócio que tá voando? O David não quer gravar comigo Porque ele tá com medo Daniel, tá quase voando Já vai ver Tá quase voando Olha que legal É o O, David Oi, David Você tá colocando balão Ao invés de colocar O que é? David, volta Volta lá É o Aquilo ali Aquela paradinha ali Que parece ter um caracol Isso aqui? O que parece um caracol Isso O David, o que você colocou isso no meio? Isso pesa Isso aí Tira isso do meio Achei que era pra eu conseguir David Caraca, eu tenho que iniciar um moleque Até quando eu não posso Esse aqui Que é o O que voa O que? Coloquei o trem, beleza? Tá bom E o resto? E agora? Coloca aí o seu jeito Deve estar fazendo uma merdona aqui Que, putz, grito Eu tô perdendo muito tempo Eu vou encher o rabo do balão Só vou juntar mil e quinhentos aqui rápido Só põe o enxoco do cara assim Rápido, Berg Daniel, olha, Daniel Uh! Eu tenho que destruir, cara Não é só bater não, tá? Não, mas tipo Eu vou E onde é que eu controlo o negócio? Como assim? Não tem como controlar Isso que eu tô te falando Victory! E bom, galera Estamos aqui com mais um vídeo E valeu!